Olá, tudo bem com você? Meu nome é Jacques Santos e esse é o canal Conhecimento Vida Dinheiro. Alguns vendedores perguntaram para mim como participar das promoções em que a Shopee divulga os cupons de loja de vendedor local. Faz bastante tempo que eu estou acompanhando essa situação aqui na Central do Marketing e, enfim, apareceu uma campanha de cupons. Aqui na Central do Vendedor, você entra na Central do Marketing e nessa opção aqui, olha, campanha de cupons, está aparecendo agora uma campanha de Dia das Mães. Aqui está falando que o período de nomeação onde você pode enviar o seu cupom é entre o dia 22 de abril e o dia 28 de abril e a campanha vai iniciar no dia 2 de maio e encerrar no dia 9 de maio. Aqui está falando que o cupom precisa ser de loja, então se você fizer cupom de produto, ele não vai estar habilitado para participar dessa campanha. Ao contrário daqui que aparece dia 2, aqui está aparecendo dia 3 como a data de início até o dia 9. Não sei qual que é a data correta, mas é uma dessas duas aqui. Aqui está falando que vai aparecer na homepage, no banner da homepage, no link lá que todo mundo acessa os cupons diários. Está falando que o desconto do cupom precisa ser no mínimo de 20%, o desconto máximo entre 100 e 110 e você tem que disponibilizar entre 100 e 1000 cupons. Aqui no meu caso não está aparecendo nada, porque eu não tenho nenhum cupom na minha loja. Como se trata de uma promoção de Dia das Mães, eu não tenho como participar, porque o perfil dos compradores dos meus produtos é totalmente diferente. Os meus produtos são direcionados para homens, então não tem nem como eu criar alguma coisa aqui só para simular. Mas se você criar o cupom, ele vai aparecer aqui e aí basta você enviar ele para que a Shopee analise o seu cupom e aprove ou não ele para participar dessa campanha. Eu sempre acompanho a homepage dos cupons diários quando tem promoção e eu vejo que os cupons lá esgotam muito rápido. Então é uma maneira muito boa de você estar divulgando a tua loja e tem a possibilidade de vender muito agora no Dia das Mães, caso você venda produtos que possam se encaixar no perfil dessa campanha. E assim como eu sempre estou olhando ali para ver se tem alguma campanha disponível, eu recomendo que você faça o mesmo, porque ao meu ver é uma das melhores oportunidades de você fazer uma campanha gratuita na Shopee. Se algum vendedor que está vendo esse vídeo conseguir participar, depois, por favor, volte aqui no vídeo para deixar um comentário, para dividir com todo mundo se foi interessante ou não participar dessa campanha de cupom. Espero que essa informação tenha sido útil para você. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho